Balança aí! Final de semana, bandidos invadiram a cidade de Itajuípe. Nós estamos aqui, você pode observar, na BA 262, que liga Itajuípe com Aracia. Aqui é o início, a entrada da cidade de Itajuípe. Você pode observar aqui nesse posto, os bandidos chegaram aqui, renderam uma pessoa e terminou arrombando aqui o posto local onde fica o cofre e levaram, na verdade, o cofre. Você pode ver aí nas imagens, que a gente já vai mostrar, você pode ver nas imagens que eles tiraram o cofre daqui, arrombaram aqui o vidro aqui da entrada, o cofre ficava aqui nessa área aqui e levaram o cofre com o dinheiro que ainda não foi divulgado, o montante que os bandidos levaram. O que impressiona aqui a polícia é que eram poucos homens, a informação de quatro homens que participaram desse arrombamento ao posto de combustível. E também invadiram outro comércio aqui na cidade de Itajuípe e também levaram um segundo cofre na madrugada de sábado. Aqui foi o segundo ponto que os bandidos arrombaram no final de semana e também levaram um cofre com dinheiro de uma empresa de cacau. Você pode observar, isso aqui é uma praça, a praça do Nias Filho, que fica em frente à prefeitura, centro da cidade de Itajuípe. E aqui o depósito que eles arrombaram. Nas filmagens, o pessoal informa aqui, o gerente que prefere não gravar entrevista, foi orientado pelo dono do comércio a não gravar entrevista. Eles arrombaram, aqui o Larri já pode mostrar aqui, que eles arrombaram essa porta de acordo aqui com as informações. Em cima, dá para mostrar também o local que eles arrancaram uma câmera que tinha aí também. E aqui a outra câmera que fica aqui do lado da parede, que pega aqui justamente onde nós estamos, eles suspenderam a câmera. E aí arrombaram e aqui dentro formaram a festa. Eu já pedi licença que o pessoal está entrando. Aqui também essa outra câmera, eles quebraram. desligaram o alarme, desligaram também o alarme aqui do depósito de cacau. E aqui eles arrombaram. Você pode observar aqui, aqui era um vidro. Era o vidro aqui. Eles arrombaram e entraram por essa porta, abriram aqui essa porta. Aqui eles bagunçaram tudo no escritório. O pessoal, inclusive, já arrumou. Vou pedir licença aqui ao pessoal para entrar aqui, para a gente mostrar aqui. Você pode observar aqui as gavetas. Eles quebraram tudo aqui, as gavetas, para ver o que era que tinha, tirar dinheiro, essa coisa toda. E não conformado, entraram nesse banheiro, porque também tinha a câmera, mas eles desativaram tudo. Entraram nesse banheiro. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui ao Larri. Vou dar uma passada aqui e mostrar aqui onde ficava o cofre. Aqui, guardado aqui dentro do banheiro. Aqui só ficou a marca do cofre, onde os bandidos levaram. Todos encapuzados, armados e chegaram em um carro uno. Daqui eles fugiram, puxaram o cofre e seguiram, se foram embora. Isso aqui começou 2h49 da madrugada, durou mais ou menos 10 minutos. É bom lembrar também que uma pessoa foi feita como refém e foi abandonada junto com o carro, com o veículo, próximo a Banco Central. E nas duas pontes que ficam no município aqui de Itajuípe, os dois cofres arrombados foram abandonados. Olha, Tô, e aqui depois da BR-101, na estrada de chão, a BR-101 que dá acesso à cidade de Ubaitaba, os cofres foram deixados nessa estrada. Daqui para a BR tem 2,5 km. Aqui foram deixados os cofres. Esse aqui é do deporte de cacau, que eles levaram esse cofre aqui todo quebrado. Você pode usar tampas e o cofre deixado aqui na beira da estrada. O segundo, o cofre deixado aqui na beira da estrada. Você pode observar aqui que eles arrancaram a tampa, não usaram nem maçarico, viu? Não usaram nem maçarico. Quebrado na força mesmo. Você pode observar aqui o restante aqui da tampa, né? Toda amassada, como foi utilizada pelos assaltantes. E esse outro cofre aqui, aqui você pode observar, nós já observamos pelas imagens, é o cofre do posto de combustível. Também totalmente quebrado. Eles não usaram também o maçarico, né? Não usaram o maçarico. Você pode observar aqui que eles usaram um objeto pesado, né? Tipo a marreta, alguma coisa assim para arrombar os cofres. O pessoal já encontrou os cofres aqui. A perícia vai vir aqui para o local para levar os cofres, então, para a perícia. Com as imagens de Larry Brandão, Oswaldo Bispo para o Balanço Geral.